O 112, à primeira vista, parece ser um típico tanque pesado nível 8. É robusto e manobrável, armado com um porrete brusco ao invés de um canhão. Você pode não ver o porquê de algumas pessoas precisarem deste tanque quando tem o IS-6. Você o pilota e parece igual. Mas você também tem a sensação estranha de que este tanque tem alguns segredos. Em parte, as similaridades com o IS-6 são reais. O 112 foi uma tentativa chinesa de improvisar o soviético IS-6. Vamos começar com os canhões. Independente do que os engenheiros mudaram no 112, o canhão é essencialmente um gêmeo do IS-6. E, para ser honesto, o canhão do 112 e assim sofre a mesma desvantagem. Geralmente, a precisão é testada por tiros de armadilha. E para o nosso tiro ao pombo, usaremos E-25S. Você pode ficar sem paciência antes de ficar sem munição. O canhão pode ser bem preciso. Os chineses deram ao 112 um alcance de visão de sniper de 380 metros. São 30 metros a mais que o alcance do IS-6, mas o tempo de mira 3.4 segundos. Você terá problemas para seguir alvos em movimento. É melhor você parar e esperar até que eles venham na sua direção. Você pode lidar com essa desvantagem com equipamentos e habilidades da tripulação. A mira do canhão melhorada é essencial. Depois, o estabilizador vertical. Em terceiro, o sempre útil pilão. O tempo de mira pode ser melhorado com habilidades de tripulação, tiro rápido e direção suave. O E-25 perde metade de seus HP se você atingi-lo. O dano alfa do 112 é de 390. Isso é ótimo, em teoria. Em prática, a baixa penetração do projétil perfurante é um problema. Entretanto, o uso situacional de munição premium desbloqueia a potência escondida do canhão. Projéteis PPCR tornam a direção do IS-6 um verdadeiro prazer. Enquanto com o 112, você terá que ser mais preciso, pois ele carrega munição PEAT. Sim, eles são mais poderosos que o PPCR do IS-6. 250 milímetros de penetração de blindagem comparados a 217. Mas se você atingir uma esteira, uma saia lateral ou um canhão, a penetração se torna inútil. Por isso, você precisa mirar. Então, como você faz isso com uma precisão tão baixa? Se um canhão lembra um porrete, você precisará bater no seu oponente a queima-roupa. E você não pode fazer isso sem proteção. É onde a blindagem do 112 entra. Para testar sua durabilidade, temos um lugar perfeito. Chamamos de linha da... Vergonha. Aqui estão os guerreiros cruéis da caixa de areia. Para pesados nível 8, eles devem ser fáceis. Mas, e se houver 20 deles? As blindagens dos pesados aguentarão essa investida? Os projéteis ricocheteiam a lateral do IS-6 como gotas de chuva. Isso mesmo, a blindagem é boa ali. 100 milímetros, bem inclinada. Mas os chineses pensaram que os seus tanques pesados não entrariam em tamanha emprenca. Suas laterais são finas. Elas têm só 80 milímetros de blindagem, com quase nenhuma inclinação. Uau! O pesado chinês está em chamas! Um projétil penetrou sua placa inferior e atingiu o tanque de gás. Os tanques pesados encontraram o seu ponto mais vulnerável. Para evitar incêndios, você pode encher seu tanque com CO2. Mas você só tem três encaixes de equipamento. Então, terá que escolher. Sacrificar manuseio de armas ou correr um alto risco de incêndio. Mas resistência de verdade inclui a habilidade de continuar combatendo, mesmo quando danificado. Vamos ver como tanques agredidos aguentam os tiros. Fogo! A torre espessa de 240 milímetros do 112 ricocheteou o projeto. Outro ricochete. E outro. A placa superior sobreviveu ao ataque também. Ela tem 120 milímetros de blindagem inclinada. A frente do 112 é dura como uma pedra. E o IS-6? Sua torre não é tão dura. Então, quem ri por último agora? Não dá pra dizer muito da mobilidade do 112. A velocidade é de 45 quilômetros por hora. E a velocidade de rotação é de 26 graus por segundo. Sua dinâmica não é um trunfo nem uma fraqueza. Então, não precisa se preocupar. É muito mais importante saber como lidar com um ataque e revidar. Para isso, você precisa vê-lo em combate. O 112 tem uma vantagem muito importante. Está quase sempre no topo da lista. Nunca tem que combater um veículo nível 10. Mas com grandes poderes, vem a grande responsabilidade. O pesado chinês deve fazer seu papel como escudo confiável do grupo de ataque. O primeiro conselho. Não pense em atirar até que você fique em boa posição. Procure um lugar onde você pode cobrir sua placa inferior. E o inimigo não poderá atirar em você pela lateral. Entretanto, terrenos com colinas não servem para o 112, porque a depressão do canhão é fraca. Existem posições mais convenientes na cidade. O 112 será um mestre da situação. Diferente do IS-6, ele pode usar o ângulo de seu casco. O formato simples do nariz não irá expor qualquer ponto fraco, se você virar seu casco um pouco como o IS-6. E depois, você pode confiar na sua torre. Para os oponentes que encontrar, será difícil penetrar. Apenas as escotilhas são vulneráveis. Mova o casco às vezes para tirar a mira do inimigo. Então, você precisa atrair o fogo inimigo e forçá-lo a perder tempo e projéteis. Se não fosse pela torre do 112, seria difícil sobreviver tanto tempo para mirar. Mas assim funciona. Claro, falhar ao penetrar um veículo inimigo depois de mirar tanto pode fazê-lo sentir que o 112 deveria ser nível 7, onde seu canhão parece estar. Mas então você ricocheteia um projétil de CT e percebe que isso é quase como ter um veículo de nível 9 em um nível 8. É isso que seus oponentes estão sentindo. Isso é um tanque que realmente pode tanquear. O 112 é um IS-6 duramente retrabalhado. Mas ainda é familiar. E talvez um pouco melhor. Boa sorte no campo de batalha! 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 Boa sorte no campo de batalha!